Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como abrir uma reclamação no eBay. Muita gente tem essa dúvida, né, quando tem algum problema com algum vendedor, de como abrir uma reclamação mesmo. Então, eu vou ensinar nesse vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é localizar o seu pedido. É bem fácil, é só você ir na parte de pedidos do site ou ir no seu e-mail e localizar, né, que o eBay sempre manda um e-mail na hora que você faz um pedido. Então, vai ter lá o e-mail do eBay e você pode clicar para ver o pedido que você vai basicamente parar numa tela parecida com essa. Aqui eu tive um problema que esse celular está constando como entregue, mas foi entregue em outro endereço. Então, eu tenho que abrir uma reclamação aqui com o vendedor. Se o seu caso não for esse, você pode até tentar um contato com o vendedor primeiro, né. Você pode clicar aqui nessa opção. Então, você pode contatar ele para falar sobre um item que veio quebrado, amassado, riscado. Então, tem várias opções aqui para você contatar o vendedor. No meu caso aqui, eu precisava localizar o anúncio, né, porque eu preciso do nome do anúncio e vocês já vão entender. Então, aqui, pessoal, é uma página onde eu abro uma reclamação junto ao eBay. Então, aqui tem algumas opções, tipo, eu comprei o item e estou com problema, eu não recebi e tudo mais. No nosso caso, a primeira opção já é a opção que a gente quer, né, que a gente não recebeu um produto. Então, já está selecionado aqui, eu só vou em continue e aqui, pessoal, que é um passo muito importante. Aqui está mostrando aqui alguns itens e tudo mais, mas como que eu vou achar a ordem que eu quero, exatamente o que eu quero. Então, eu vou voltar aqui no anúncio aqui do vendedor, vou copiar este nome, vou voltar aqui na página da reclamação e vou pesquisar pelo nome. Colei o nome aqui, colei o título do anúncio, deu um enter, o site vai pesquisar e vai achar o anúncio do vendedor. Então, aqui já achou, eu vou clicar e aqui eu vou prosseguir com a minha reclamação. Então, aqui tem algumas informações do eBay e tudo mais, eu vou continuar. E aqui, pessoal, nesse próximo passo, já vai mostrar uma relação do pedido. Então, aqui está falando que foi entregue e tudo mais, então eu tenho que relatar o meu problema. E aqui até pergunta o que eu quero, se eu quero um reembolso ou se eu quero um item. No caso, eu vou querer um reembolso. Aqui na mensagem, pessoal, eu coloquei em inglês, né, obviamente. Eu coloquei que o item foi entregue em outro apartamento, que o vendedor colocou o endereço errado. Então, aqui você não vai colocar exatamente isso, você vai relatar o seu problema. E pra continuar, é só clicar no botão azul aqui embaixo. E pronto, pessoal. O eBay aqui já está falando que minha reclamação foi aberta e está falando que o vendedor tem até 3 dias úteis pra responder, né, a minha reclamação no caso. Então, eu só vou clicar aqui em done e pronto. E pessoal, como você faz pra acompanhar o seu caso? É no mesmo link que eu vou deixar aqui na descrição pra você abrir a reclamação. Lembra que a tela estava assim? Então, vou dar um F5 aqui e o caso vai aparecer aqui embaixo, né, está mostrando aqui o prosseguimento do caso. Então, se eu quiser ver alguns detalhes do caso, é só clicar aqui nessa opção que eu vou ver aí a resposta do vendedor, quando ele der e tudo mais. Aí, caso você e o vendedor não consigam se resolver, depois de alguns dias o eBay pode intervir no seu caso. Aí, o eBay vai olhar o caso completamente, aí o eBay vai olhar o seu lado, o lado do vendedor e vai decidir quem está com a razão ou não. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que ajude muitas pessoas aí que estão com dúvida ou estão precisando abrir uma reclamação no eBay. Lembrando que todos os links citados no vídeo aqui vai estar na descrição aqui pra ajudar vocês. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente vai estar sanando a sua dúvida. E no de mais, é isso aí, pessoal. Eu sou o Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo.